Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Moto S.A. Temos mostrado com frequência como é espetacular cada bate-volta aqui em Portugal. Por conta desses vídeos, quatro casais de brasileiros muito simpáticos que já estavam vindo para Portugal resolveram fazer um passeio desses com a gente. E nós resolvemos documentar tudo, do início ao fim, para você saber como é. O roteiro escolhido? Nazaré, Alcobaça e Óbidos. Logo cedo, antes da hora marcada, já estávamos chegando na locadora selecionada para esse passeio. Antes de indicar qualquer empresa, verificamos qual no momento oferece o menor preço e as motos em melhor estado de conservação. Porque não adianta pagar pouco por moto velha e ruim, nem pagar mais caro porque não conhece o mercado. As motos já estavam devidamente identificadas, revisadas e de tanque cheio. Nossos companheiros de bate-volta chegam e vão logo tratar da parte burocrática. Em seguida, o responsável pelo aluguel das motos dá as instruções básicas do funcionamento. Todas as motos têm os dois modos, o modo rain e o modo volto, modo de injeção. Para colocar a moto a trabalhar, é só carregar e não precisa desligar, que ela é injetada. Eu também combino como serão os deslocamentos. E aí estamos prontos para partir. Um animado piloto com mais de 70 anos puxa a fila. Saímos pelo centro de Lisboa com todo o cuidado. Passamos propositalmente pelo Parque das Nações para mostrar o choque entre o moderno e o medieval no mesmo passeio. A Ruda dos Vinhos, onde moro, também fez parte do roteiro. Cortamos estradas nacionais até Torres Vedras, para só então chegarmos à autoestrada. Já quase no meio do caminho para Nazaré. Uma paradinha para o xixi e café. Travou, mulher! E aí? Claro, o gás está jogando. Uma das motos parecia não estar funcionando bem. A embriagem estava emporcada. O que é emporcada? Estava toda apertada. Mas depois do meu pequeno teste no posto, tudo ficou resolvido. Então vamos seguir caminho. Agora, pela autoestrada, para ganhar tempo. Todos parecem já estar confiantes e curtindo o passeio. Mas também, em uma estrada dessas, quem não fica feliz e confiante? Pegamos a bela vicinal arborizada que nos levará até a praia de Nazaré. Rodamos pela vila observando e sendo observados. É assim, a variedade de lugares, paisagens e atmosferas que encontramos em cada bate-volta do Moto S.A. em Portugal. Nos dirigimos à parte alta, onde fica o Mirantes e a igreja. E já se pode notar a empolgação do grupo com o passeio. O que eu estou trazendo? Lindo demais o passeio. Maravilhoso. Agora ali tem um visual muito bonito lá da parte de baixo e pode ir até o farol. Depois do almoço em Nazaré, rumamos para a sobremesa em Alcobaça. Mais um pouco de belas estradas. Até pararmos em frente ao Mosteiro de Alcobaça, patrimônio da humanidade pela Unesco. Apesar dos seus quase 900 anos, mantém intacto o conjunto das dependências medievais. A sua igreja é a primeira e a maior em estilo gódico primitivo construída em Portugal, durante a Idade Média. Lá estão sepultados os corpos de Dom Pedro I e Inês de Castro. A grande história de amor vivida em Portugal até o ano 1355, quando Inês foi morta a mando de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Ele temia que essa relação pudesse causar uma fragilidade à independência portuguesa. E, convencido pelos seus conselheiros, resolve afastar o príncipe herdeiro da sua amada Inês dessa forma. A conhecida frase, agora Inês é morta, teria surgido daí. Mas a gente veio para Alcobaça para comer a sobremesa. Difícil é escolher qual. Não venha para Portugal se quiser fazer regime. Mas será que os participantes estão gostando do passeio? É um passeio maravilhoso. Recomendamos a todos que venham a Portugal. Estradas maravilhosas. Cada paisagem uma mais bonita do que a outra. A gastronomia nem se fala. Então, quem tiver oportunidade, venha. Vocês não vão se arrepender. Maravilhoso o passeio. Foi lindo o passeio. Adorei. Lindo o passeio. Gostei muito. Adorei. Estou pronto para a prova. Sim, gostamos demais. Recomendamos o passeio de Conjair, aqui da OBSA, aqui de Portugal. Vale a pena. São lugares muito bonitos. Estradas, fantásticas. Realmente, pretendemos voltar. E ainda não acabou. Agora vamos em direção a Óbidos. As distâncias entre os pontos são curtas. O que faz o dia render muito. Óbidos é uma das vilas medievais mais pitorescas de Portugal. Dentro das muralhas, encontramos um castelo bem preservado e um laberinto de ruas e casas brancas. Bons exemplos da arquitetura religiosa. Hoje, ocupadas por lojas de souvenirs e pela gastronomia local. Onde se destaca a ginja de Óbidos. Um licor servido em um copo de chocolate. Depois de muitas fotos, é hora de voltar para Lisboa. Bom, pessoal, acabando aqui em Óbidos. A gente foi em Nazaré, foi em Alcobaça e acabamos o dia em Óbidos. Agora voltar para Lisboa, deixar eles e preparar o próximo bate-volta. Vê se você vem no próximo. Os últimos momentos do passeio se harmonizam com os últimos raios de sol. Voltamos à locadora para devolver as mortes. Em breve, faremos outros bate-volta e bate-fica. Aguardem. Quem é membro do Moto S.A. tem desconto proporcional ao módulo escolhido. Apoiador, fã, superfã ou cúpula. E se não for membro, também pode fazer uma consultoria conosco para desenhar o melhor roteiro para você. Escolher a locadora certa para a moto desejada. E ainda contar com a nossa companhia para guiar e gravar sua tour. Que pode ser transformada em um programa do Moto S.A. Então, apoie o canal. Seja membro. Quanto maior for a participação de todos, maiores serão as ações e promoções que poderemos oferecer pelo Moto S.A. Não esqueça de curtir os vídeos. Isso aumenta a exibição do canal no YouTube. Não deixe de compartilhar para nos ajudar na divulgação. O seu comentário também é muito importante para nós. Então, não deixe de se inscrever em todos os nossos canais. YouTube, Instagram e Facebook. Em cada um, conteúdos diferentes. Nós nos veremos em breve aqui no Moto S.A. Até lá.